Espírito Santo, porque Ele vai falar agora, tenha certeza disso, tenha certeza disso, posso orar por você? Senhor Deus, abençoa a nossa irmãzinha, Pai, que ao abrir a boca, Pai Santo, seja ouvida a Tua voz, aleluia, que a palavra seja contundente, que a palavra tenha o efeito que Tu desejas, Pai, abençoa nesse instante, para a Tua honra e Tua glória, Pai, amém, amém, amém. Boa noite, estou nervosa hoje, só um comentário, na última vez que eu falei, que eu preguei, eu falei que a primeira coisa que eu pensei foi que eu precisava comprar uma roupa nova, não foi? Hoje, hoje eu estou com uma blusa nova, do bazar, ó, está vendo? Ai, 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 então eu quero rejeitar toda uma olhada, em nome de Jesus, para essa blusa, que foi disputada. Boa noite, boa noite, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, que para mim foi muito forte, falou muito comigo, e que fale hoje muito ao coração de vocês. Eu gostaria de começar, pedindo para que todo mundo recitasse a oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece, todo mundo sabe de qual. Eu gostaria até de pedir para os meninos colocarem, que eu acho que unifica as terminologias, né? Mateus 6, deixa eu puxar aqui, Mateus 6, 9. Vamos lá, todo mundo? Pai Nosso, Santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos levedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder. Amém. Eu queria, Sam, não sei quem está aí, volta aí, um versículo, o 12, Mateus 6, 12. Bom, todo mundo ora essa oração do Pai Nosso, mas nem sempre a gente presta atenção no que a gente está orando, nem sempre a gente presta atenção nessa oração tão batida que Jesus nos ensinou. Mas olha só o que a gente acabou de orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos levedores. Nem sempre a gente vive isso que a gente fala, né? A gente, às vezes, fala por falar, fala de boca para fora, e não percebe que você está dizendo perdoa, né? Você está dizendo assim, perdoa, Senhor, assim como eu perdoo. Será que você perdoa? Será que a gente perdoa? Passa no versículo 14, quem é que está aí? Enzo? Enzo. Olha o que Jesus continua falando depois da oração. Logo depois da oração, olha o que Jesus fala. Olha que coisa forte que Jesus disse. Logo depois da oração do Pai Nosso, que a gente, às vezes, dá mais valor à parte. Dá-nos o pão de cada dia. Mas Jesus fala dessa parte do perdão e ainda bota mais essa parte aí. Meu Deus, né? Isso Jesus está nos dizendo. Que existe uma relação, uma ligação entre receber o perdão e dar o perdão. Existe uma conexão, existe uma ligação. Não é uma coisa solta. Existe uma ligação entre quando você recebe o perdão de Deus e o perdão que você dá às pessoas à sua volta. Existe uma enorme conexão entre essas duas coisas. E eu queria falar sobre isso, sobre o perdão. É um tema difícil e teoricamente fácil, porque a gente conhece muito sobre esse tema. A gente tem muitos livros por aí, existem muitas coisas acerca desse tema, distribuídas por aí, em uma livraria você encontra. E a gente já conhece os benefícios do perdão para a alma, para o corpo. A gente sabe que muitas doenças são por conta de mágoas, amarguras. Doenças físicas, por conta de falta de perdão e tal. A gente já ouve um pouco sobre esse tema. Mas hoje eu queria falar um pouquinho diferente, um pouquinho na perspectiva de Jesus. Ele nos dá algumas pistas diferentes acerca desse tema do perdão. Então, para começar, eu queria que abrisse Mateus 18, 21 e 22. Olha só. Pedro chega para Jesus e faz o seguinte. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Próximo. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Esse termo setenta vezes sete é para dizer, sem limites, não tem limite. Engraçado que é uma pergunta que a gente sempre faz com relação, quando vem a palavra perdão, a gente sempre questiona. Sim, mas também, vamos lá, tem um limite. Não é também assim, a pessoa não vai me fazer de boba, de besta. Também vão, peraí, também não é assim. A gente tem essa tendência natural de questionar e não compreender muito bem a questão do perdão. O perdão com o outro, né? Então, tanto que ele pergunta até sete vezes, aí Jesus diz, não, meu filho, não é assim. E aí, continuando a resposta, Jesus nos traz uma parábola. Uma parábola muito específica acerca do perdão. Pode colocar o versículo 23 até o final. Eu vou lendo na minha bíblia aqui, que é mais fácil para mim. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus céus. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Para aí, volta aí. Uma enorme quantidade de prata. Só um detalhe. Essa versão que a gente lê é a versão nova, versão internacional. Ela é uma adaptação para a gente compreender melhor. Mas, no original, essa enorme quantidade de prata significa dez mil talentos. Que é uma moeda daquela época. Dez mil talentos. Tá bom? Pode passar. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam cem denários, que é outra moeda. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas, ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muito forte. Isso é Jesus falando, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus que está dizendo isso. Essa palavra, ela tem muitos elementos muito interessantes e fortes para a gente comentar hoje. Primeiro ponto. A dívida desse rapaz, a dívida, que era uma dívida impagável. Eu falei, 10 mil talentos. O que era 10 mil talentos? É como se fosse, talento é como se fosse o euro e o denário é como se fosse o real, mas uma proporção bem maior. Como se o euro valesse 20 reais, sei lá, alguma coisa assim. Mas o que era denário? Denário era o salário, era uma moeda, que era o salário diário do trabalhador. Um denário era o salário que ele recebia por dia, que um trabalhador regular recebia por dia. Para você juntar denários para conseguir um talento, você tinha que juntar 6 mil denários para conseguir um talento. Esse homem devia 10 mil talentos. Imagina o tamanho dessa dívida, literalmente impagável. Para você ter uma ideia, a arrecadação da província anual era 800 talentos. Uma arrecadação anual da província inteira de impostos, era 800 talentos. Ou seja, era impossível. Nem que ele trabalhasse a vida toda dele, que ele fizesse, nem se ele juntasse o dinheiro de toda a província, ele não ia conseguir chegar a 10 mil talentos, porque nem a província tinha. Então, era literalmente uma dívida impossível. Era alguma coisa assim, quase incalculável. Era literalmente impossível. Então, a dívida que ele tinha era impagável. Só que aí ele vai direto ao rei e pede para que o rei perdoe a dívida. Correto? Não. Ele não pediu para perdoar a dívida. O que ele pediu? Ele pediu, tenha paciência comigo que eu vou pagar você. Olha para isso. Que tipo de pessoa é essa? Que sabe que tem uma dívida impagável e pede, Não, rapaz, eu vou conseguir pagar, eu pago, eu vou conseguir pagar, relaxe. Era uma coisa absurda. E ele achava que ele tinha condições de pagar. Não, mas eu tenho condições de pagar. Se eu fiz a dívida, eu vou pagar. Eu tenho condições de pagar. E pediu ao senhor para que prorrogasse o prazo. E o que o senhor dele fez, o rei dele fez? Prorrogou? Não. Ele perdoou. Perdoou tudo. Ele cancelou a dívida. Cortou e cancelou. Só que parece que esse homem não entendeu o que aconteceu. Porque depois que ele saiu da presença do rei, ele foi cobrar aos outros o que lhe deviam para pagar ao rei. Ele não entendeu que a dívida dele tinha sido cancelada. Ele achou que tinha prorrogado. Então, vamos lá, vamos lá. Prorrogou, então vamos ver quem me deve aqui para eu juntar aqui. Fulano me deve. E aí foi atrás para procurar completar, para poder juntar para o rei. Ele não entendeu o que o rei fez. Ele não entendeu, não captou. Saiu, achou que tinha sido prorrogada a sua dívida. Ele não compreendeu o que o rei usou de misericórdia com ele. Não foi misericórdia, não tinha outra opção. Usou de misericórdia, ele não compreendeu essa misericórdia. Ele continuou no caminho dele. E aí depois ele foi para o seu subordinado, o outro servo, cobrar a dívida pela justiça. Afinal de contas, o cara devia a ele justamente. Então, justamente ele deveria ser preso dentro daquela época. Então, nada foi fora da justiça. Ele cumpriu a justiça. Só que o que acontece é que o homem servo não estava livre por causa da justiça. Ele não foi liberto da dívida por causa da justiça. Ele foi livre por causa da misericórdia. E na hora de cobrar ao seu outro colega, ele não usou da misericórdia, ele usou da justiça. Em vez de ele usar da misericórdia, como ele foi recebido, ele usou da justiça. A misericórdia salvou ele e a família dele. Porque o rei disse, pega as esposas, os bens, tudo, para pagar a dívida. Então, a misericórdia salvou ele e a família. Mas a justiça que ele fez condenou o colega, o amigo. Olha que coisa, né? E o que acontece é que a gente é igual a esse servo. Todos nós aqui, eu também, a gente é igual. Nós, para começar, nós temos uma dívida impagável para com Deus. Você tem uma dívida impagável. Você não tem condições de pagar. A dívida que você tem com Deus. Todas as falhas e débitos que você vem acumulando desde que você nasceu, você não tem condições de pagar. Nem que você trabalhe a vida toda, nem que você se esforce, nem que você vá mudando a sua vida de lugar, vá ajeitando as coisas do seu jeito. Não tem jeito, não tem como pagar. A sua dívida com Deus é impagável. 10 mil talentos, eu acho que a minha dívida seria de 100 mil, porque 10 mil é pouco. Não tem como pagar, é impossível. E o engraçado é que, às vezes, a gente, como se a gente pedisse prazos para Deus. Não, Senhor, peraí, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu consertar isso aqui, ainda não. Não sei o quê, sabe? A gente acha que Deus está ali nos cobrando, mas peraí, eu vou consertar, vou conseguir, vou mudar isso aqui em mim, vou mudar isso aqui. E vai tentando arremendar as coisas que, na verdade, não tem jeito. Sua dívida é impagável, você não vai pagar. O débito, a falha, o pecado, a dor, não tem como você pagar. São inúmeras as falhas e os erros, mas sabe o que aconteceu? O seu rei te perdoou. O seu Deus perdoou a sua dívida. A sua dívida é impagável, que você não merecia, Deus pagou. Deus quitou essa dívida que você tinha. E você, hoje, não tem mais dívida diante de Deus. Você está livre. Você está livre. Não sei se você tem noção e consciência disso. Porque o servo não entendeu que ele tinha sido perdoado. Ele continuou na vida que ele tinha. Mas, hoje, você pode compreender que você não precisa continuar na sua vida que você vive. Porque Jesus perdoou. O seu rei te perdoou completamente de todas as dívidas que você tinha. Amém? Olha o que dizem Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Olha isso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? A sua dívida foi paga. Tudo aquilo que você tinha contra você, todas as acusações, todas as notas promissórias de defeitos, de erros, de traumas, de bagunça na sua vida, tudo isso Jesus pregou na cruz e está lá. Não está no seu bolso, não está aqui dentro para você ficar lembrando. Ah, mas eu fiz aquilo. Ah, mas não, não, não. Não está aqui para você ficar carregando culpa. Não está. Tudo está lá na cruz. Jesus pregou lá aquelas dívidas todas e passou o sangue dele e quitou. Não tem mais. Diante de Jesus, quando você caminha diante do Senhor, você não é inaceitável. Você não está em débito. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e vai orar. Eu já fiz isso muito. Chega, tipo assim, na hora que eu vou orar o Senhor, Senhor, eu sei que eu devia ter lido a Bíblia ontem, Senhor. Eu sei que eu devia ter feito isso, mas, ó, me perdoa. Tipo assim, já chega. Tipo assim, parece aquele cachorro. Quando faz um erro em casa, você fala, quem fez isso? Aí o cachorro já bota o rabo entre os braços, entre as pernas, né? E já se mostra como culpado. Não é assim que você tem que entrar diante de Jesus, diante da presença do Senhor. Você não tem mais culpa. Você não tem mais débito. Deus não olha para você dizendo, você está insuficiente. Você está insuficiente. Ainda não chegou lá. Ainda não chegou lá. Não. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus cancelou tudo aquilo que era contrário a nós. Toda acusação e toda culpa. E muitas vezes a gente carrega uma culpa. A gente carrega a culpa pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente não fez. E aí fica a culpa. É como se ficasse, sabe o quê? Uma cópia da dívida no bolso. Sabe? Uma cópiazinha para ficar lembrando. Ah, isso aqui eu fiz. Isso aqui eu... Só que o que falta na cópia é um carimbo. Dizendo assim, não tem mais nada. Entendeu? É quitar. E às vezes a gente fica remoendo, fica pensando. Então, assim, não importa o que você fez. Não importa o que você tenha feito. Às vezes você pode ter feito uma coisa que você mesmo não consegue se perdoar. Não importa o que você fez. Sua dívida está perdoada em Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Jesus, Deus, ele não fez que nem esse, o rei da parábola. Que o rei da parábola fez o quê? Pegou a mulher, os filhos do cara, os bens para pagar pela dívida do cara? Não. Deus não tirou ninguém da sua vida para pagar pelo seu pecado. Deus não tirou nada da sua vida para pagar por algum erro que você tenha cometido. Deus não é assim. Deus não tira as coisas porque você errou. Não é assim. Sabe o que Deus fez para pagar a sua dívida? Ele entregou o próprio filho dele. Ele não tirou ninguém da sua vida, não tirou seu filho, não tirou sua... Não. Nenhum bem. Ele pegou o próprio filho dele. E entregou no nosso lugar. Para que as nossas dívidas pudessem ser lançadas naquela cruz. Amém? Aleluia. 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 E nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos esse perdão. Nós não merecemos. Eu não merecia ser perdoada de 100 mil talentos, 10 mil talentos, 1 mil talentos. Não merecia. Você também não merecia. E diante desse amor, tamanho dessa misericórdia, desse perdão, como é que a gente não alcança um coração humilde e quebrantado, não é? Porque diante de uma coisa tão linda que Jesus fez por nós, como eu não me humilho e me quebranto e digo, realmente, eu não mereço. Realmente, eu não mereço. E como diante de um perdão tão maravilhoso, eu não posso perdoar o meu irmão que me deve um denário? O que é um denário que alguém me fez de mal para 10 mil talentos que eu devia para Deus? O que é dois denários que alguém te fez de mal para o que você devia para Deus? Nunca ninguém que fez alguma coisa com você, que te causou algum trauma, nunca isso é suficiente diante do tamanho da dívida que você tinha com Deus. Não é. A gente pode pensar e dizer, ah, mas fizeram isso comigo, ah, mas você não sabe, é minha dor. Não adianta, nada disso se compara à dívida incalculável, impagável que você tinha pessoalmente com Deus. Muitas vezes a gente sofre muitas coisas, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente, sabe o que a gente faz? A gente bota a culpa nas pessoas, a gente diz, está vendo? Olha, está me devendo. Está vendo no meu passado, meu pai não me fez isso comigo? Então, ele está em falta comigo, ele não me deu amor, então, ele está em falta comigo. Eu tenho falta de amor, tenho uma dívida de amor que eu não recebi. Sabe que Deus perdoou todas essas dívidas? Deus não te cobra de uma coisa que você vai e cobra seu irmão. Existem coisas que você fica cobrando dos outros quando Deus não te cobra mais. Deus não te cobra mais. Afinal de contas, ele pagou a sua dívida. Ele não vai mais cobrar de você o seu erro, o seu pecado, sua reação. Não vai cobrar. Mas a gente faz o quê? Cobra dos outros. Uma coisa que Deus não cobra de nós. E é muito importante entender, porque, assim, nós não merecemos, você não merece esse perdão. E por que você não pode perdoar? Ao seu irmão, ao seu colega, ao seu pai, ao seu filho, ao seu tio, não sei. Por que você não pode perdoar? Isso aqui, um grão, não se compara à sua dívida impagável. A Bíblia fala para a gente perdoar nossos inimigos. E, às vezes, a gente não sabe nem quem é nosso inimigo. Mas, às vezes, sabe quem pode ser o nosso inimigo? Você mesmo. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Não é nem alguém, é a si mesmo. Deus nos perdoa, mas eu não me perdoo. Deus, mas eu não admito o que eu fiz. Não vou perdoar a mim mesmo. Deus não me acusa mais, mas eu me acuso. Deus não me acusa mais, mas eu me acuso. Como assim? Como assim? É muito, eu acho tão forte, porque, assim, todos de nós aqui já fomos machucados na nossa vida de alguma forma. Todos aqui têm ressentimentos com alguém. Já teve ressentimentos com alguma pessoa. Já teve situações em que foi difícil vencer. Mas pense no sacrifício que Jesus teve na cruz. E o seu sangue derramado para pagar uma dívida que era sua e que você devia estar lá. Como não dar dessa graça e desse perdão ao irmão? Quem sou eu para dizer que eu valho mais do que o outro? Que eu sou mais importante do que aquele que me feriu? Eu sou melhor do que aquele que me feriu? Não, eu não sou melhor. Sabe o que Paulo diz dele mesmo, na Bíblia? Eu sou o pior dos pecadores. É o que Paulo diz. Como é que Paulo diz o negócio desse? Tipo, então eu sou o quê? Tipo, meu Deus, não tem como. Imagine a história de Paulo. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele matou irmãos, matou gente. Ele consentiu no mártir de Estêvão. Ele consentiu na morte de Estêvão. Ele foi uma pessoa que fez coisas terríveis contra Deus. E de repente ele se converte. Passa para o outro lado. Imagine a cabeça dele. Como é que não devia estar? Completamente. Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu fiz? Deus não vai me perdoar. Ele poderia ser essa pessoa. Mas olha, vamos abrir Colossenses 3, versículo. O mesmo Colossenses que ele escreveu. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13. Olha o que Paulo diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha para isso. Paulo diz, perdoem como Deus perdoou. Então, Paulo entendeu que ele tinha que se perdoar. Ele sabia que ele foi perdoado. Completamente. Paulo entendeu o propósito de Deus e não deixou de seguir a sua missão e seu ministério. E ele não deixou que o passado de dívidas de culpa atrapalhasse a missão que ele tinha diante do Senhor. E ainda ele diz, perdoe como o Senhor te perdoou. E como é que o Senhor te perdoou? Foi com justiça? Não. Foi com misericórdia. O problema é que a gente, muitas vezes, quer viver com Deus na base da graça, mas viver com os outros na base da justiça. A gente quer viver com Deus, que o Senhor seja gracioso, misericordioso. Não olhe tudo, Senhor, mas a gente age com justiça. A gente sai cobrando as pessoas que nos devem, emocionalmente falando. A gente, ao invés de ser, captar a graça e dar a graça, a gente quer graça e aplica a justiça. Somos esse tipo de ser humano, de cobrar ao outro aquilo que a gente acha que deveria ter acontecido. E o problema é que quando a gente cobra muito, você anda nesse caminho da justiça, de pagar, colher, plantar, dever, pagar. Você está caminhando no caminho da lei. Isso é lei, não é graça. É lei. E quando a gente, se a gente escolhe caminhar no caminho da lei, não há perdão para a gente. Porque pela lei, a gente não tem perdão. A gente não conseguiu, não fez nada, não mereceu nada. A Bíblia fala assim, não há um justo sequer. Não há um justo. Pela lei, ninguém aqui estaria salvo, nem eu, ninguém. Se a gente viver da lei, nós não temos perdão. Porque o perdão é misericórdia, é graça. Não é justiça. Não tem perdão na justiça. Tem perdão na graça. Tem perdão na misericórdia. Então, a gente tem que compreender o poder que é a graça do Senhor. E escolher esse caminho de misericórdia, não o caminho da justiça. De cobrar as pessoas, de cobrar o marido, de cobrar o filho, de cobrar a sogra. Não é para cobrar dessa maneira. Porque não é assim. Isso é justiça. Isso é justiça. Sim, não. Certo, errado. Paga, deve. Não. Nós vivemos pela graça. Por quê? Porque você foi perdoado pela graça. Porque você foi salvo pela graça, pela misericórdia. Sua dívida foi salva, paga pela misericórdia, não pela justiça. Porque pela justiça nós não teríamos fim. Nós não teríamos fim. E isso é o que Jesus, ele fala. Se vocês não perdoarem, nosso pai não perdoará. Por quê? Justamente isso. Quando você não quer perdoar, não entende o perdão, você não quer perdoar, você caminha nesse caminho da justiça. E se é na justiça, não tem como o perdão de Deus te alcançar. Se você caminha no caminho fora da graça do Senhor, não tem como alcançar. Porque Jesus é graça. O Antigo Testamento é que a justiça é lei. Mas Jesus é graça. É misericórdia. É amor, é perdão. Amém? E assim, que hoje você... Queria convidar rapidinho para você fechar seus olhos por um instante. Eu falei várias coisas aqui e eu não sei se na sua mente vieram pensamentos, vieram lembranças, vieram lembranças de situações, lembranças de pessoas. Não somos merecedores da misericórdia do Senhor. Não somos merecedores do amor. A verdade é que cada um aqui devia repetir a frase de Paulo que dizia, sou o pior dos pecadores. Sou o pior dos pecadores. Por isso, fui salvo pela graça. Porque pela justiça não tinha jeito para mim, para nós. Eu queria que você pensasse nas pessoas que, porventura, vieram à sua mente, nesse momento. E agora eu quero que você imagine o tamanho, talvez o tamanho da sua dívida diante do Senhor. Você consegue imaginar o tamanho de falhas e erros desde a sua infância até o dia de hoje? O tamanho de pensamentos, sentimentos que vieram à sua mente, tão sujos, tão ruins, que tornaram a sua dívida tão alta que simplesmente não tinha como pagar. Não tem como. A única forma de sermos livres é por Jesus, é pelo seu sangue, é pelo que ele fez na cruz. É pela misericórdia e graça dele, não é por méritos nossos. Não valemos nada mais do que o sangue de Jesus. Eu queria que Cristóvão tocasse uma música. Continue de olhos fechados. Pode continuar de olhos fechados. Eu vou pedir para o pessoal do louvor tocar uma música. Eu queria que você ficasse realmente de olhos fechados. diante de Jesus. O seu rei está aqui, ele está aqui. Se você ainda não conhece esse perdão, essa noite é a oportunidade de você conhecer e a dimensão e experimentar essa graça e esse perdão do Senhor. Muitas vezes a gente conhece só na mente. A gente compreende como esse servo entendia, mas não vivia, não experimentava. Essa noite é uma noite de você experimentar o perdão de Deus, de toda a dívida, de toda a culpa, de tudo aquilo que está nas suas costas, de todo o peso, de tudo aquilo que você não consegue carregar. Essa noite é a noite de você conhecer esse perdão. Eu te digo, o seu rei te perdoou. O seu rei te perdoou. Seu rei não tem mais nenhuma dívida com você. Não tem mais nenhuma dívida. Ele não te cobra mais. Ele não te cobra mais de nada. Ele não cobra você. Ele não te acusa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O que é isso? O que é isso? A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor Filho do homem Me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou meu rei e meu senhor Sempre o adorarei com amor Filho do homem Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Posso erguer Pra te adorar 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 Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Vamos continuar com os nossos olhos fechados Que o Senhor nos falou Hoje aqui foi muito profundo Que o Espírito Santo venha abrir O nosso entendimento Para compreender a dimensão deste perdão que Deus concedeu a mim e a você. Foi muito grande o que Deus fez. Foi muito grande o que Jesus fez por nós na cruz. Perdão total, total. Será que a gente, como a gente falou aqui, tem dimensão? Consegue atingir a dimensão deste perdão? Nós não temos dívidas com Deus. Ele cancelou as nossas dívidas. Estamos livres. Nós estamos livres. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, como podemos nós? Depois de uma revelação dessa, continuar cobrando de alguém alguma dívida. Quando o Senhor nos manda perdoar do mesmo modo como Ele nos perdoou. Fica em pé agora. Vamos ficar de pé. E nós vamos soltar essa noite. Soltar pessoas. Eu sei que o Espírito Santo trouxe a você memórias, recordações dolorosas do passado, do presente. Mas nós vamos fazer o que Deus fez conosco. liberar, liberar, soltar, perdoar. O Espírito Santo te ajuda. Ele está aqui para te ajudar a fazer isso. Então, agora, diante de Deus, diante do trono do Senhor, diante da cruz de Cristo, libere. Pessoas pessoas que o Espírito Santo te traz agora, amém. Tenha um momento com o Senhor enquanto essa música toca. Tenha esse momento de soltar e de liberar. Ele ajuda você. Amado Jesus, Obrigada pelo que o Senhor fez. Obrigada pelo preço que o Senhor pagou. Eu não mereço. Pelo nosso perdão, Jesus. Tanto amor. Não merecemos este amor. Eu não sou de Deus. Não merecemos este perdão. Nós somos culpados. Do Seu perdão. Obrigada pelo Teu perdão, Jesus. A dor que passou, meu Rei. Obrigada pelo Teu perdão, Jesus. E meu Senhor. Que a admissão desse perdão vinha como revelação. Essa noite, Senhor, pra cada coração. Com amor. E ajuda cada um aqui, Senhor, a soltar. A perdoar. Filho do homem. A liberar. A liberar. Me libertou. Para quem receba o Teu perdão pleno, Senhor. Para quem receba o Teu perdão pleno, Senhor. Para quem receba o Teu perdão pleno, Senhor. Faz isso, Pai. Posso erguer minhas mãos aos céus. Levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer. Livre eu sou. Filho do homem. Me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus. Posso erguer minhas mãos aos céus. Levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer. Livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Vamos ler juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o 14 e 15, aleluia. Vamos continuar a palavra de Jesus, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Que o Senhor guarde essa palavra em nosso coração. Amém. Chama Cláudio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.